Quem são esses caras? Somos os irmãos pernas de ferro! Morra! Eu preciso de uma arma! Achei uma! É um modelo de Epper! Uau! Morra! E o segundo! Você tem pernas bonitas, muito bonitas! Mas suas pernas são muito lindas! Minhas pernas? Será que você deixa a gente olhar de perto suas coxas até os dedos, moça? Vocês são os pervertidos! Mostra as suas pernas! Não! Chiqui!